Olha pessoal, é zero, nem precisa ver quilometragem, é zero km, zero km, já tá aqui no leilão, as vaga em Amarok, zero km, tem essa outra Amarok aqui também, zero km, e aquela S10 ali que eu vou mostrar pra vocês, zero km, cara, que coisa boa, cheirinho de carro novo, hein? Mais um Amixubishi L2301, você que gosta aí de Fiat Toro, meu amigo, olha só, em 4x4 essa daqui, ó, pneusada. Pessoal, beleza, tudo certinho com vocês, olha só quanta caminhonete tem aqui nesse pátio, hein pessoal? Olha só, tem até zero quilômetro, essa Amarok aqui é zero km, aquela ali também tem uma S10, zero quilômetro, eu tô no pátio da Coparte, em Curitiba, pessoal, então deixa nos comentários, deixa nos comentários aí, caminhonete que eu vou te passar um link aqui, né, de como você achar essas caminhonetes aqui e comprar com valor bem abaixo do valor de mercado, pessoal, Hilux, Semi Nova, Amarok Nova, S10 Nova, muita coisa legal aqui pra vocês, então deixa seu comentário aqui, deixa seu like primeiro, deixa seu comentário aqui, caminhonete que eu vou te mostrar, né, depois de hoje eu te responder com o link, como você achar e te explicar como você compra essas caminhonetes bem abaixo do valor de mercado, então já deixa seu like aí, compartilha o vídeo e vão lá pra baixo ver as caminhonetes, beleza? Então vamos lá, vamos ver as caminhonetes aí, cara, olha, Ford Ram, Amarok, Volkswagen Amarok, zero quilômetro, tem essa outra Amarok aqui também, zero km e aquela S10 ali que eu vou mostrar pra vocês, zero quilômetro, então eu fiz um vídeo só de Hilux, vai ter um vídeo aí no canal só de Hilux, eu vou deixar aqui na descrição aqui também o vídeo, se você quiser ver as Hilux, e agora vamos ver um vídeo só de caminhonete Amarok S10 e outras caminhonetes aí, vamos começar com essa zero km, essa daqui provavelmente que foi o que, pessoal? Foi, tava vindo da fábrica, né, pra concessionária, teve um arranhão, provavelmente esse arranhão aqui, né, no transporte ali, o gerente da concessionária, não, não quero, não dá pra vender mais como nova, acionou o seguro, ó, teve, ó, tem mais arranhão, tem mais esse arranhão, ó, mas olha os pneus, pessoal, pneu novo, acionou o seguro e ela veio parar aqui no leilão, mas vou te mostrar, ó, pessoal, tá no plástico, ó, tá no plástico, ó, os plásticosinho ali da fábrica, aquele cheiro, ah, cheirinho, cara, que gostoso, hein, ó, os plásticos ali, cara, que coisa boa, cheirinho de carro novo, hein, ó, meu Deus do céu, faz tempo que eu não sinto um cheirinho desse aí, hein, faz tempo, será que algum dia, ó, tem aqui as proteções, né, tá quebrada aqui, será que algum dia ainda vou sentir um cheirinho desse aí, sair da concessionária com um carrinho novo, é muito bom o cheiro, hein, é muito bom o cheiro de carro novo, hein, olha só, pessoal, Amarok 0KM aqui pra vocês, ó, tem um plásticozinho aqui, eles devem ter tirado, né, devem ter tirado aí os manuais, a chave guardado aí, mas quando você comprar, você compra, leva tudo, então, pessoal, só lembrando, hein, deixa aí nos comentários, caminhonete, pessoal, deixa aí nos comentários, caminhonete que eu vou te passar o link te ensinando como você vai comprar essas caminhonetes aqui com valor bem abaixo do valor de mercado, não, essa aqui é uma S10 não, é outra Amarok, outra Amarok também 0KM, mas tem muito S10 aí que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, então deixa nos comentários aí, caminhonete que eu vou te mostrar como você vai achar essas caminhonetes 0KM aqui no leilão, 0km e vai comprar com valor bem abaixo do valor de mercado, ó, pessoal, com as proteções ainda, aqui o emblema, cara, cara, que coisa linda, essa outra Volkswagen Amarok, essa aqui é Xtreme, Amarok Xtreme, então edição especial ainda, olha aí, ó, olha só, pessoal, é 0, hein, nem precisa ver quilometragem, é 0KM, 0KM já tá aqui no leilão, ó, isso aqui que tem, tá os manuais aqui, ó, zerinho, zerinho, nem tá carimbada ainda de revisão de nada, hein, 0KM, é só vir buscar no dia que for ter o leilão, você vem aqui, né, comprou, chave na mão, 0KM, passa aqui na concessionária, já dá uma revisãozinha, troca o óleo, tá muito tempo parado aqui, tá carregando a bateria, vê o que precisa trocar ali, né, ficou muito tempo parado e pronto, já leva embora aí sua Volkswagen Amarok V6, pessoal, as três que eu tô mostrando aqui é V6, hein, caminhonete V6 aí, pronta, pronta pra rodar, mais uma Amarok aqui também, né, avaria de transporte, né, teve problema no transporte, ó, pneu zero, pneu zero, teve aquela avaria de transporte, transporte da concessionária até o, a fábrica até a concessionária e veio parar aqui no leilão, então tá aí mais uma Volkswagen Amarok aqui pra vocês, hein, olha só aí, e agora tem aqui, pessoal, ó, só essa Chevrolet S10 aqui, provavelmente, vamos ver o sinistro dela, tá quebrado aqui o vidro, provavelmente vai ter sido furto e roubo, né, o pessoal furtou ela e depois a polícia recuperou e ela veio parar aqui no leilão, hein, então dá pra ver, né, poeira vermelha aqui, né, no carro, ela era aqui do interior do Paraná, né, terra vermelha aí, né, quem é os pés vermelhos aí, quem é do Paraná, interiorzão aí, sabe como é que é, né, pé vermelho, tem muita caminhonete e muito furto também na fronteira, ó, tá sem placa aqui, provavelmente foi furtada ali e tá zerada, pessoal, eu fiz um vídeo das Hilux, deixa eu ver se essa daqui eu encontro, cara, encontrei nota fiscal das caminhonetes de algumas caminhonetes de 2022, tá, não tá aqui, não tá aqui os manuais nem as notas, deve ter tirado, mas, cara, muita coisa nova, hein, muita coisa nova aqui nesse leilão, hein, pra lá, até, ó, três Hilux, pessoal, três Hilux, três, uma do lado da outra, hein, então vamos lá, vamos rodar aí, ver as caminhonetes, ó, rodando aí, tem, ó, tem a Ford Ranger aqui, nós vamos ver daqui a pouco e tem mais essa, a Maroc, hein, a Maroc zerada, hein, zerada, pessoal, então quer uma Maroc V6, assim, o pessoal diz, né, que as primeiras não foi legal, mas as últimas agora, pessoal, essas V6, é a caminhonete mais tecnológica que tem, é a melhor que tem e essas últimas aqui, o pessoal tá falando que tá, já saiu legal, aqueles problemas crônicos que teve nas primeiras ali, né, já foi solucionado ali e essas daqui já estão saindo já legal, sem problema, e 0KM, 0KM, tudo no plástico aqui pra vocês, ah, cheirinho de carro novo da Volkswagen, né, é um cheiro específico, né, pessoal, esses carros novos, esses carros da Volkswagen tem um cheiro específico aí, então tá aí, mais uma, Amarok 0KM pra vocês, hein, quem comprar já tá ligado que vai ter que trocar isso daqui, mas tá 0, 0, essa Volkswagen Amarok, hein, tá aqui, mais uma Volkswagen Amarok 0KM pra vocês aqui no leilão, hein, pessoal, tem, só tem a cor, isso aqui é prata, tia preta, branca, ah, caralho, eu gosto, hein, eu vou abrir aqui porque é bom, eu tava em outros leilões aí, muito carro usado, aquele cheiro de suor, de mágica, cheiro ruim, cheiro de homem, né, aquela coisa ruim, essa aqui não, cheirinho de carro novo é outra coisa, hein, você se sente até bem, hein, se sente até bem com esse cheiro, hein, pessoal, olha só, hein, Fiat Toro, hein, Fiat Toro aqui pra vocês, hein, você que gosta aí de Fiat Toro, meu amigo, olha só, hein, 4x4 essa daqui, ó, pneusada boa, hein, pneusada boa aqui dessa Fiat Toro, então, o que que acontece, meu amigo, o que que aconteceu aqui, provavelmente já foi furtada, tava, né, rodando direitinho, manutenção indígena pra ver que o cara cuidava bem, pneu tá bem, furtaram, pessoal, revisão em concessionária, oficina especializada, furtaram, a seguradora pagou, né, pro antigo proprietário, depois a polícia recuperou e veio parar no leilão, pessoal, eu te dou uma dica aí, quem tá acompanhando, são os melhores carros pra comprar hoje, hein, olha aí, ó, manual, tudo certinho, são esses carros de seguradora, principalmente furto e roubo, pessoal, furto e roubo aí, né, porque hoje quem tem dinheiro pra fazer seguro, pessoal, tem condições de manter um carro desse e fazer revisão em oficina especializada, né, fazer revisão aí em concessionária e por aí vai, ó, mais outra Fiat Toro aqui, também, pessoal, pra vocês, então, tem muita opção, muita opção de caminhonete aqui nesse leilão, é aqui, é só tomar cuidado que aqui, é, tá pegando aqui no encosto de pé, vamos tentar ver do outro lado ali, então, muita opção de caminhonete aqui pra vocês, ó, mais uma Chevrolet S10 aqui, isso aqui foi uma batidinha um pouco mais forte, então, quer caminhonete, pessoal, é sinistro, pequena monta, esses daqui furto e roubo, é só regularizar a documentação, coloca na mão do despachante aí a documentação, rapiduzinho, rapidinho aí, sai já pro seu nome, já tá no seu nome, ou pega, né, sinistro pequeno, essa aqui não, essa aqui já foi o sinistro maior, então, essa aqui é, tem que vir, né, é pra quem já mexe com caminhonete, sabe o que vai fazer, porque já pegou muita coisa ali, né, e hoje, né, peça de carro a diesel é muito caro, apesar que essa aqui não vai ter muita coisa não, hein, pessoal, essa aqui é só farol, parece que não afetou nada na roda ali, tem pouca coisa pra fazer, então, amigo, vem aqui, né, no dia do leilão, assim, eu vou deixar o vídeo pra vocês, né, no finalzinho, como você vai encontrar essas caminhonetes, elas estão no estoque ainda, elas estão no estoque aqui deles ainda, você não vai encontrar no site, vai encontrar no site deles, vai pesquisar ali, vai favoritar, e assim que ela for pra leilão, pessoal, eles vão te avisar, então, no final do vídeo ali, tem um videozinho explicando ali como você vai encontrar essas caminhonetes, nossa, essa daqui foi mais judiada, essa daqui provavelmente é da fronteira ali, né, aqui com o Paraguai, então, pessoal, furta muito essas caminhonetes, tira tudo, pessoal, tira tudo, deixa só o banco do motorista ali, né, o mínimo de coisa possível e enche de cigarro, enche de cigarro ali pra atravessar a fronteira, então, isso aí é comum você encontrar nos leilões aqui, aqui no Paraná, esse tipo de caminhonete, hein, olha só, mais uma Maroc aqui, olha só, pneusada boa, essa aqui era até do Samu, hein, pessoal, era do Samu aí, essa Maroc, mas vamos ver, já veio muita Maroc, vamos ver, Trinton, olha só, essa Mixubish L200 Trinton, hein, pessoal, top, pra mim, é a melhor caminhonete que tem, a mais bonita, pessoal, diz que é a mais forte que tem, então, Mixubish L200 Trinton tem também aqui pra vocês, ó, tiraram ali a capinha pra fazer a ligação direta, então, é, ó, cheirinho de novo, hein, pessoal, cheiro de novo, foi furtada aí, devia estar pouco usada, então, a bandidagem, furtou ela, né, deu um rolê, levou pra alguma fazenda aí, a polícia recuperou, caiu alguma blitz aí, a polícia recuperou e veio parar aqui no leilão novamente, ó, ó, Ford Ranger, hein, Ford Ranger, essa aqui, o que será que aconteceu, hein, essa aqui bateu, bateu a lateral aqui, então, essas caminhonetes, pessoal, mais batidas, você tem que dar uma olhada, vir certinho aqui no dia da visitação, tem, antes do leilão, né, tem sempre a visitação, vem, você entende, se não entende, traz seu mecânico de confiança, ou faz um vídeo, mostra pra ele, que ele vai te mostrar, ó, F250, hein, que pecado, hein, que pecado essa daqui, hein, pessoal, ó, coisa, hein, essa daqui vale ouro no mercado hoje, hein, já é relíquia, essa F250, é uma dessa aqui inteirinha, essa aqui provavelmente vai ser sucata, vai ser só pra retirar de peça, né, mas olha aí o motorzão da bicha, hein, motorzão do caminhão, né, isso aqui é um caminhão já, hein, ó, mais uma S10, tem até S10, hein, S10 cabine simples, né, carroceria, é, é, cabine simples aí, pessoal, com bastante carroceria, pra quem precisar, ó, essa aqui pegou também aqui, né, nem sei se vai voltar, vai poder voltar a rodar, né, se vai ser só sinistro, hein, pequena, é, só sucata, né, então, cara, muita caminhonete, deixa eu dar uma volta pra cá, que tem muita coisa, hein, muita coisa pra vocês, hein, ó, essa F250 aqui, que coisa, hein, que pecado, hein, olha só, pessoal, rodando aqui, já encontrei mais três Amarok, hein, tem duas zero quilômetro aqui, tem um ali também, vou dar uma olhada, ver se é zero quilômetro, hein, essa aqui também, ó, nessa daqui quem comprar vai tá ligado, que vai ter que fazer aí a lateral dela, não sei se dá pra recuperar essas portas, ou trocar as portas, mas também, né, pessoal, aí você compra barato, mas tá zero km, compra barato aí, né, e calcula já, né, porque você vai gastar aí de peça, né, de lata, porque lata tá muito caro hoje fazer lataria, então, pessoal, tem que calcular direitinho, porque lataria hoje tá o olho da cara aí pra fazer, e tá mais caro que peça interna aí, então tá, tá, é aquele negócio, pessoal, não vem brincando, não, não vem dando lance à toa aí, sem calcular, sem nada, senão você vai ter prejuízo, tem que calcular direitinho, se planejar direitinho aí, pra comprar essas caminhonetes, hein, caminhonete top, hein, caminhonete top aí, essa Volkswagen Amarok, hein, pessoal, que coisa linda, essa Amarok, tem mais uma Amarok aqui, essa daqui foi furto e roubo, né, essa aqui não é zero km, dá pra sentir o cheiro, tem cheiro de perfume já, então foi furto e roubo, essa Volkswagen Amarok aqui, linda, hein, pessoal, lindona aí, essa Volkswagen Amarok, então, muita coisa, hein, olha só, em Ford Ranger, hein, você gosta de Ford Ranger? Vamos ver essas Ford Ranger aqui, hein, olha só, hein, essa daqui, essa aqui estourou o airbag, então, provavelmente já vai ser sinistro, média monta, vai aparecer no documento, então, você calcula isso daí, pra vender depois, né, é mais difícil, tem que fazer um desconto legal, porque fica marcado no documento, né, sinistro, média monta, então, tá aqui, ó, Ford Ranger, foi essa batida aqui, essa Ford Ranger aqui, essa batida, então, pessoal, muita caminhonete, hein, muita caminhonete aqui pra vocês, ó, mais uma Mitsubishi L-2301, também estourou os airbags ali, provavelmente, é, foi, vai ser sinistro, média monta aí, né, ó, batidinha, até que não foi, não foi tão, porrada não foi tão forte, não, hein, porrada foi mais aqui, ó, mas pegou a espuleta ali, né, espuleta do airbag ali, daí, já era, né, já era ali, né, pessoal, a seguradora já dá PT, já paga pontinho de proprietário e já coloca no leilão, essa daqui, mais uma Hilux Zero KM, deixa eu entrar ali do outro lado, ó, pra você ver, ó, mais uma aqui também, cara, olha aí, caminhonete zero quilômetro, pessoal, caminhonete zero quilômetro, cheirinho de novo, aquele cheirinho de novo, carro novo da Volkswagen aí, que é um cheirinho específico aí, hein, ah, que delícia, que delícia esse cheirinho de carro novo aí, de carro novo aí da Volkswagen, hein, tá aí, pessoal, não esquece, hein, não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar muito esse vídeo aí, que tá legal, hein, tá muito legal aqui pra vocês, esse vídeo, hein, muita oportunidade legal que eu tô mostrando pra vocês aí, e deixa aí nos comentários, hein, caminhonete, que eu vou te passar o link de como você vai achar essas caminhonetes aqui no leilão e comprar com valor bem abaixo do valor de mercado, hein, pessoal, muito linda, hein, muito linda essa Amaroca, mais uma Amaroca aqui, que foi furtada, né, foi furtada, então tá aí, pessoal, muita caminhonete, muita caminhonete, pessoal, nem fui lá pra trás, depois se der, se não chover, né, olha só o céu como é que tá, se não chover, eu vou lá pra trás fazer um outro vídeo com mais caminhonete pra vocês, beleza? Então, obrigadão pelo like aí, deixa aí nos comentários, caminhonete, que eu vou fazer vários vídeos aí com várias caminhonetes pra vocês, beleza?